Ninguém, tô com o meu homem há mais de 10 anos, um cara incrível, que cuida da casa, que cuida dos filhos. Mas eu não deixei de ser mulher por causa disso, principalmente nos meus picos hormonais. E aí ontem, o meu homem descobriu uma traição. Que foi, gente? Num pico hormonal, eu tava com a ovulação assim, ó, bombando. Acabei sendendo a tentação de um homem que me provocou, que por acaso é um amigo dele, que vive dando em cima de mim aqui em casa. Ele acabou vindo aqui quando o meu homem não tava. Bebeu um vinhozinho comigo, começou a falar que tava com calor, tirou a camiseta, eu vi ali a pingola já marcando, acabei sentando em cima. Só que vocês sabem como é que o homem é invejoso e gosta de disputar com outro homem. Mostrar quem é que tem a pingola maior, quem é que consegue mais. Então ele começou a ficar me tentando e de vez em quando eu comia ele. Eu expliquei pro meu marido que ele é só uma pingola, ele é só uma bundinha dura e empenada gostosa. E ele é um cara incrível, é quem eu considero, é quem eu coloco no pedestal. Mas não adiantou, ele quer destruir a nossa família simplesmente porque eu fui tentada no pico da minha ovulação por um homem esperto, vagabundo, que sabia quando eu ia ovular. Porque contou e veio aqui de caso pensado pra me fazer sentar nele. Estou arrasada e agora minha família pode acabar porque um vagabundo resolveu disputar território com outro. Nada deu mais certo nessa sociedade progressista de homem misento que tá sempre posando de vítima do que o masculinismo. Este movimento de macho, vagabundo, malamado, saco peludo está conseguindo o que sempre quis. Ou seja, destruir a tradicional família. Dizem por aí meus caros que a responsabilidade se tornou o calcanhar de Aquiles da mulher da geração moderna. Se formos olhar pra sociedade com uma visão desapegada dos nossos conceitos morais, algumas coisas sinalizam algo nesse sentido. Pensa por exemplo em toda a família. O moleque quando ele tem ali seus 18, 19 anos, e aí o que você vai fazer depois do colégio? Tu vai pra faculdade, tu vai trabalhar, vai trabalhar aí pra faculdade. Porra, tá na hora de começar a ajudar em casa aí, vão pagar umas contas. Enquanto que quando a gente pensa na mulher, na filha, existe uma barra de tolerância muito, muito maior. Muitas garotas aí estudam até idades muito maiores do que os homens poderiam fazer sem trazer dinheiro pra casa. Algumas vão trazer dinheiro pra casa mais tarde. Isso quando não casam cedo e nunca nem sequer contribuem em casa. E nunca se vê essa cobrança por parte dos pais em casa. Se vocês forem olhar nos trabalhos base, sobretudo trabalhos aí que tem muito serviço braçal, as mulheres sempre são muito mais poupadas. Elas ficam em cargos que mexem muito menos com peso do que com os homens. Se vocês forem olhar no contexto das leis, tem aquela questão de que a palavra da vítima, ela já ganha ali uma legitimação, tá? E o homem, uma condenação imediata, pelo menos por parte da mídia e da sociedade, quando existe ali uma acusação por parte da mulher de violência ou estupro ou qualquer coisa do tipo. Isso muito antes de haver qualquer investigação. Simplesmente o homem perde a sua palavra e a mulher ganha legitimidade no que ela fala. Tem também, né, cara, a cartilha feminista, obviamente, propondo igualdade entre os sexos. Mas se vocês forem conversar com qualquer mulher, poucas vão ser as que vão estar dispostas a ocupar o papel do homem numa relação. Se o cara estiver desempregado, se ele estiver no momento de baixo, se ele ficar doente, a maioria simplesmente não tolera fazer o papel do homem no casamento. Tudo isso, cara, o que eu acabei de falar, cria essa narrativa de infantilização da mentalidade coletiva feminina e reforça muito essa ideia de que a responsabilidade, ela é o calcanhar de Aquiles das garotas mais modernas aí, né, dessa geração mais pra cá. Vamos puxar um vídeo que ele dá esse teor, né, e a gente vai discutir um pouco mais sobre isso no final. 9 mulheres, eu saí com um cara de 1,65 e dei ghosting nele. What? No começo de conversa, a gente se conheceu no Tinder, então eu nunca tinha visto esse homem na minha vida. A gente deu match, a gente começou a conversar, ele tinha bigode, ele tinha um sorriso bonito, ele jogava, ele era bom de conversa, sabe? Eu gostava de conversar com ele. E aí eu me senti atraída por causa disso. Até que um dia ele me mandou uma foto de corpo todo, aí eu perguntei a altura dele, né, porque eu sou curiosa. E ele falou, ó, adivinha, aí eu 1,70, eu bem assim, eu pelo amor de Deus que seja mais de 1,70, aí ele falou menos. Aí na hora, gente, já comecei a mandar prints pras minhas amigas, eu fiquei assim, ó, meu Deus do céu, esse homem baixinho é menor que eu. Aí eu 1,60, aí ele 1,65. Ih, rapaz. Ai, meu Deus do céu, gente. E eu confesso pra vocês, eu topei sair com ele depois dessa conversa. Errou, errou feio, errou feio, errou rude. Sabe quando a gente tá no Tinder que a gente dá match com uma menina que só tem foto da cara? Isso aqui eu já falei, é a red flag, e ela tá escondendo um corpo que ela não quer mostrar. Uma mulher que não tem corpo bonito, ela faz questão de mostrar. Então, de repente, vai que você, depois da match, se conecta, rola aquele papo, vocês começam a se, enfim, a se curtir e querer sair. Ela vai e manda uma foto que mostra que ela é obesa. Ih, rapaz. Pois é. Pra maioria de vocês, sem sobra de dúvidas, vai rolar ali uma broxada, um desinteresse. Então, sem julgamentos. O ponto-chave é que depois que ela descobriu, ela ainda ficou jogando o jogo do estou interessada para com o cara, sendo que no fundo ela só queria, ó. Por quê? Porque não consegue mandar a real, não consegue simplesmente ser transparente e não tem força pra ser sincera. Desculpa, homens baixinhos, mas depois que ele me falou isso, eu comecei a perder o interesse. Aí teve um dia que ele me chamou pra sair, só que eu tava enrolando muito ele, sabe? E começou a chover muito nesse dia. Aí eu dei graças a Deus, porque ele mora na puta que pariu, ele ia ter que vendir o Uber, não sei o que, chovendo pra caraca. Aí ele falou, ah, foi mal, não dá pra ir. Aí eu, cai, que merda, que droga, poxa. No outro dia eu fui pra casa da minha mãe, porque eu ia viajar no dia seguinte, ele falou assim, pô, vou brotar aí. Eu já tava assim na minha cabeça, que se dane, só se vive uma vez você com esse homem, porque no dia seguinte eu vou viajar, vou ficar dois dias sem internet. Se for ruim, eu vou dar um ghosting nele. Tá vendo? É o que eu tava falando com vocês. Mano, Rio e Janeiro sempre fazendo spoiler, né, irmão? Como dizem por aí, o Rio e Janeiro não é pra amadores. Criatura preferiu simplesmente fingir que tava afim de sair com o cara só pra não dizer. Eu perdi o interesse porque você é baixinho. Como é difícil, cara, assumir a responsa e só falar, cara, não dá pra mim, não dá, não consigo. Tava pensando isso. Ou seja, a errada fui eu porque eu aceitei sair com o cara de 1,65 mesmo não querendo e aceitei sair em cima da hora. Deu a hora e ele falou assim, tô indo pra ir. A gente marcou de ir pro shopping ver filme. E tipo assim, ele mora muito longe de mim. Ele ficou uma hora e meia no Uber só pra me ver. Caralho, o maluco é burro. Mas dane-se, ele não me perguntou como que eu ia. Ele não me perguntou se eu ia de carro ou se eu ia de Uber. Ele nem falou assim, ah, eu passo aí de Uber pra te buscar e a gente vai junto. Ele não falou nada, ele só falou assim, tô indo. Quando eu cheguei lá, eu vi que ele era mais baixinho que eu. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que que eu faço? Mas resumindo o encontro. O encontro foi uma merda, ele bebeu cerveja na minha frente. E tipo assim, ele me deixou com fome. A gente foi pro cinema, ele não me beijou no cinema. Graças a Deus, porque o filme tava bom. Mas calma aí, mas ele é seu pai, minha querida? Pra ter que alimentar você? Tá vendo, ó, começou. Porque o cara é baixinho, automaticamente já deixa ali implícito o que ele tem que fazer por merecer pra contrabalancear o seu estresse emocional de sair com um cara que ela julga como inferior ao tipo de cara que ela julga ser a altura dela. Ô, meu camarada. Isso aqui serve pra todos os caras, seriamente, mano. Se você tá percebendo que a minha tá dando uma enrolada, dá uma afastada. Dá uma afastada de leve assim e tal, só de leves. Se você perceber que ela não teve interesse de correr atrás, poxa, aí o que tá acontecendo e tal. Cara, é tu, sumiu, cara. Já sabe, ela não tá interessada em você. Pra você descobrir o desinteresse da mulher, é só você dar uma afastada. Se você ver que ela não foi atrás, acabou. É simples, cara. E no final de tudo, ele me levou até meu carro, a gente se beijou por cinco minutos, e ele falou tchau, tô indo pra casa. Aí eu falei tchau. Aí ele me mandou mensagem, não sei o quê, só que eu fui viajar, não respondi ele, não respondi até hoje, não vou responder. Quando eu falo isso, eu sou louco. Eu não tô louco. Eu não tô louco. O trauma de todo cara é mais baixo, meus queridos. Sair com a mulher e ela ser mais alta que o cara. Olha só, aqui eu já vou puxar a coisa pro outro lado, e dizer que, por mais que eu tenha fortes inclinações, é sempre, mano, descascar em cima desse tipo de comportamento, porque eu acho extremamente infantil, é uma pessoa adulta, não conseguir ser sincera ao ponto de causar um dano emocional a outra pessoa por causa de um capricho, um egocentrismo, porque, convenhamos, isso é egocentrismo, você simplesmente sair com a pessoa, né? Pra não dizer que não quer nada, você vai, aproveita, ainda coloca a culpa na pessoa pelo fato, e depois descarta a pessoa como se ela fosse nada. Tudo por simplesmente medo de ser honesta na questão. Mas, eu não vou simplesmente colocar esse peso tudo nela, porque os homens também têm essa problemática dessa falta de responsabilidade. Sim, a responsabilidade, na verdade, não é a criptonita da mulher moderna, é a criptonita do ser humano moderno. Tem aquela frase muito clássica que a gente já cansou de trazê-la aqui, meus caros, tá? Que tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes, por sua vez, criam tempos fáceis que, por sua vez, criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. E assim, o looping continua sempre reciclando a história. O ser humano, cara, hoje em dia, 2024, ele tá tão preso a fatores tão triviais como a internet, o status, a própria imagem pessoal que, muito do nosso tempo, hoje em dia, ele é gasto muito mais tentando alimentar os nossos próprios egos, a nossa própria imagem, que as pessoas simplesmente esquecem do beabá. Qual é o beabá, cara? Bom, não sei pra vocês, mas pra mim, que sou um homem adulto, 31 anos, pra mim, o beabá é simples. Tenha a palavra. Seja sensato com o que você se propõe. Tente buscar o máximo de coerência. Se você estiver numa encruzilhada em que você tá com muito receio de você, de repente, ferir o sentimento de uma pessoa, pelo menos, cara, sinalize pra pessoa que você não está interessado. Porque quando você vê uma pessoa falando assim, ah, ele disse que não ia poder ir porque tava chovendo pra caraca, e eu falei, nossa, que pena, nossa, que triste. E você sinaliza como se fosse uma tristeza. Isso é, total, sentindo a impor, uma falta de bom senso. É uma falta de honestidade com as suas ações. Eu não sei, cara. Eu, particularmente, tenho por mim que tá mais do que na hora da gente entrar numa temporada de tempos difíceis pra poder reequilibrar o jogo da situação. Não que, necessariamente, eu queira tempos difíceis, mas quando eu paro pra olhar a geração atual, toda essa engenharia social da turma do amor, da turma anti-horada, e como a sociedade tá ficando cada vez mais sensível, intolerante a opiniões, intolerante a piadas, intolerante a opiniões contrárias, mas eu percebo, cara, que a gente precisa de tempos difíceis pra poder ver se a gente reequilibra as coisas. Pros homens serem obrigados a serem fortes e pras mulheres serem obrigadas a serem aquelas que sempre tentaram dar suporte aos homens, porque precisam que eles sejam lá pra poder reequilibrar a sociedade, pra que eles possam, enfim, colocar as coisas nos eixos, pra que todo mundo saia lucrando. Estamos vivendo um tempo, cara, em que a geração feminina esqueceu por completo como o homem é indispensável pra sociedade, o valor que tem a masculinidade, e como a masculinidade, ela simplesmente molda tudo o que tem na nossa sociedade de modo a fazê-la funcionar. Os homens parecem ter esquecido do valor da palavra do homem, o homem tem medo de ter opinião, o homem tem medo de simplesmente de ser forte, viril e masculino, em parte por causa dessa pauta toda progressista. De verdade. Meu irmão. Cara, infelizmente, velho, infelizmente, quem causa isso tudo, que é uma responsabilidade que talvez você tenha que assumir, são os homens brancos privilegiados, velho. Somos nós. Que vai atrás, que bate, que maltrata muita gente, que impõe muita coisa. Então é um lugar que a gente precisa ouvir, e a gente precisa aprender. Quando eu vejo tudo isso, a única coisa que eu penso é isso, cara. Precisamos de tempos difíceis pra que haja um reequilíbrio, porque não é só a mulher que tá carecendo de assumir a responsabilidade de seus atos, o homem também. Mas é só a minha opinião, e eu já deixo aqui o comentário aberto pra vocês comentarem, se assim quiserem, cumprimentarem e, cara, enfim, contribuírem com a opinião de vocês, claro, de forma respeitosa, como sempre, tá? Por hoje é só, fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na santa paz, já dizem um pouquinho e o nosso eterno poeta, ministro de Moraes. Eu fui.